A ocupação do Cuca Janguruçu. Na verdade, após uma plenária proposta pela Frente Povo Sem Medo, os coletivos integrantes dessa frente ocuparam o Cuca do Janguruçu. Há pouco mais de um mês fiz uma fala tratando da criação de um OS para atuar dentro desses equipamentos ou nesse desenho. E eu estranhava o vereador Heitor Holanda, até porque nós conhecemos bem, sou vereador de primeiro mandato, acompanho, e a gente acompanhando o diário oficial percebeu no mínimo essa coincidência da estada desse novo coordenador e aí propõe essa nova OS. Por que será? A juventude, antes desses equipamentos, ainda continua com muito abandono, falta muita política, mas foi a partir de equipamentos como o Cuca, da rede desenhada a partir dessa política pública, que a juventude arrancou o direito de ser protagonista nessa cidade. É preciso criar condições para que a juventude se ocupe, faça arte, faça cultura, faça esporte, tenha lazer. E justamente a estada desse novo coordenador tem comprometido esse desafio. Aliás, eu penso que essa Câmara precisa acompanhar com atenção o vereador Zé do Carmo, essa problemática. Porque, veja só, vereadora Magali, V. Exª lembra, foi preciso os artistas ocuparem a Secretaria de Cultura para arrancar respeito por parte do prefeito Roberto Cláudio, dando recurso para os editais. Agora, a juventude grita ao ocupar o Cuca do Janguruçu. Algo está errado e a gente precisa acompanhar. Da minha parte, toda a atenção terei para, inclusive, colocar à disposição da juventude o nosso mandato e a nossa voz nesse parlamento e exigir, vereadora Bá, da Coordenadoria de Juventude, explicações sobre o que está ocorrendo. Mas, mais do que explicações, a gente defende que o Cuca possa estar aberto para acolher a juventude fortalezense.